Muito obrigada. Senhoras e senhores, sua santidade, o Papa Francisco. Senhoras e senhores, sua santidade, o Papa Francisco. Que a primeira viagem internacional do meu pontificado me consentisse voltar à amada América Latina. Precisamente o Brasil, nação que se gloria de seus sólidos laços como as de apostólica e dos profundos sentimentos de fé e amizade que sempre uniram de modo singular ao Sessor de Pedro. Do graças a Deus pela sua benignidade. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro, é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro, é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro, é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração.